Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. No episódio de hoje eu vou apresentar Vênus Invisível, uma antologia que reúne várias histórias curtas do Junji Ito, o que poderia ser o melhor de Junji Ito. Esse vídeo também é um pouco diferente, ele vai inaugurar a parceria que a Devir fez comigo. Nesse e apresentar o projeto do seu canal para tentar fazer parcerias. Isso ajuda bastante a gente ter contato com outras revistas, outras editoras e aí poder passar para vocês as nossas impressões. Bem, a Devir respondeu, eu vou receber provavelmente em PDF, já peguei acesso a vários PDFs e vou apresentar dessa forma uma resenha. Eu leio a revista e faço, apresento a resenha, normalmente como eu faço nos outros vídeos, mas nesse formato em PDF. Já fiz algumas vezes isso. Bem, espero que vocês gostem, depois vocês comentem. Se tem alguma coisa da Devir que vocês queiram que eu comente, se tiver dentro dos meus, do que foi liberado para mim, eu consigo, eu até aviso, eu consigo trazer para vocês. Vênus Invisível, inclusive, foi um lançamento de dezembro, então é bem recente. E vocês vão ver esse imenso nome aqui da Devir, porque obviamente não posso passar para ninguém isso aqui, é uma marca d'água que eu também não posso imprimir contra a pirataria. Mas enfim, é um formato que dá para ler muito bem a revista. Outra coisa diferente, que eu achei estranho, é que como se é uma revista em PDF, né, que provavelmente vai para, vai para, pelo menos para revisão e tal, ele é um mangá, né? Por ser mangá a gente lê ao contrário. Então o PDF ele vai ser lido de baixo para cima, ao invés de cima para baixo, como é de baixo, normalmente. Aqui tem a capa, as primeiras páginas, o índice, né, o que tem de conteúdo com os contos e o que a gente tem nas algumas imagens especiais. Bem, só para contextualizar, o Junji Ito, ele é um dos criadores de horror japonês, acho que mais reconhecidos atualmente. No Brasil ele já tinha sido publicado pela editora Conrad, eu cheguei a fazer uma resenha escrita lá para o quadrinhos em questão ainda, sobre as duas edições que foram lançadas pela Conrad. Isso foi lá para os anos de 2006, três revistas na verdade, que compilava toda a história do Zumaki. Esse Zumaki foi lançado aqui em 2017 pela Darkside e basicamente o Junji Ito foi redescoberto pelos brasileiros a partir de 2017 pela Darkside. E aí outras editoras, Pipoca e Nanquim está trazendo uma coleção bem legal. Devir, tem várias revistas que ela está trazendo também do Junji Ito, eu tenho mais uma, mais uma publicação da Devir que eu vou falar mais para frente também sobre o autor. Então, é uma descoberta bem interessante, é um autor que vai influenciar, ele começa sua carreira em 84, mas vai influenciar muitos criadores, não só no Japão, como no mundo inteiro, principalmente na área de cinema. Bem, Vênus Invisível, que é o título de um dos contos, esse daqui que foi publicado na Big Comic, número de setembro de 2013, vai reunir no fim dez contos que foram lançados originalmente entre 97 e 2019, além de algumas artes inéditas, que são essas galerias que eu mostro aqui. Esse aqui é do Frankenstein, por exemplo. Frankenstein em esmalte, uma coisa grotesca. O desenho do Junji Ito, ele choca, o horror dele choca, não pelo medo necessariamente, mas pelo grotesco, pelo nojento. E aqui essa revista vai trazer muito desse estilo que o autor propõe. Bem, o que a gente tem nessa revista são vários contos que vão capturar muito por um tema comum. Eu acho que o grande tema dessa revista, sim, o Zuma, que eram as espirais, aqui é a histeria coletiva, como o grande propulsor de horrores. São várias histórias, e aqui eu selecionei algumas que eu achei mais interessantes. A primeira, por exemplo, Bilhões Solitários, é de 2004, foi lançado também na Big Comic Spirit. Aqui a gente tem um carinha passeando com o cachorro e tal. A gente, no meio desses passeios, a gente vai começar a encontrar pessoas costuradas. Primeiro esse casal, depois isso vai atormentando a cidade, sempre acompanhando pelos olhos desse garoto, que está no final do período escolar, mas ele está cada vez mais se isolando em casa, cada vez mais sozinho em casa, não querendo conversar com mais ninguém, mesmo que ele goste de algumas pessoas. Tem uma garota que ele gosta, que vai tentar conversar com ele e tal, e ele fica escutando um som que sai desse rádio. A história deve se passar lá pelos anos 90, principalmente. E aí, bem, a gente vai acompanhar isso, esses corpos costurados vão escalonando de tamanho, de número de pessoas, e o protagonista, que tem essa fobia social, que não sai de casa desde os sete anos, vai ficando cada vez mais encerrado dentro da própria casa, de uma forma completamente maluca o que está acontecendo nessa cidade. Estou passando muito rápido, porque eu não sei o quanto o YouTube vai desgostar do vídeo, se eu ficar mostrando as cenas mais grotescas, pelo qual o Junji Ito é conhecido. E até porque, para não contar, mostrar spoilers para vocês. Então, passo rapidão, se vocês quiserem pausar e tentar entender o que são essas manchas que estão passando pelas suas casas, vocês façam por sua conta e risco. Enfim, e a história vai se desenvolvendo a partir disso. A segunda história chama Poltrona Humana. Ela é inspirada na obra do Rampo Edogawa, que é um autor de horror japonês, que o Junji Ito gosta. A gente vai acompanhar uma garota que vai atrás de uma poltrona, de uma cadeira e tal. Essa história tem um tipo de horror que parece que saiu de um conto do Alain Paul. toda a ideia de horror inusitado, que vai assombrando, que vai crescendo cada vez mais, lembra muito esses contos que o Alain Paul escreveu, principalmente no final do século XIX, brincando com essa moradia inusitada. Eu vou chamar de moradia inusitada, que é a garota que foi atrás de uma poltrona. Ela é apresentada a uma certa poltrona que tem toda uma teoria por trás, uma lenda urbana por trás. É legal? Ela é perturbadora. Todas as histórias são bastante perturbadoras. Mas eu estou passando rapidão de novo, para vocês não verem o que acontece com a poltrona. Da poltrona a gente vai para o conto original, ou conto que dá nome a esse encadernado, que é Vênus Invisível. Nessa Vênus Invisível, a gente vai acompanhar uma garota, que o pai é um pesquisador, e ele acaba conseguindo tornar a garota invisível. Mas ao criar essa tecnologia de tornar a garota invisível, ele cria uma histeria coletiva dentro da cidade onde ela mora, que vai levar as pessoas a pensarem em alguma coisa com alienígenas e tal, e até o ponto de deixar as pessoas malucas e levá-las a uma extrema e compulsiva violência. Completamente fora de controle. Continuando aqui, a gente tem mais uma imagem, só para vocês verem. Mais uma dessas galerias. A gente vai para a mulher lambedora. Mulher lambedora é de uma mulher que lambe pessoas. As pessoas, basicamente isso, é bizarro e tal, mas eu vou passar pela história. Tem imagens bastante nojentas. E eu vou para a história que eu mais gostei, na verdade, que chama Mestre, o Meso e Eu. Bem, a gente está em uma compilação de contos de horror. O Junji Ito, essencialmente, é um autor de horror, embora tenha escrito outras coisas. Mestre, o Meso e Eu, vai trazer uma história biográfica do Junji Ito. Ele vai explorar muito as suas influências. Quem foram os autores que levaram ele a gostar tanto de horror? Aqui a gente vai acompanhar uma historinha que vai mostrar, desde a infância dele, quais são os autores, os quadrinhos que ele lia, os medos que ele passava, ou como ele não sentia medo, ele sentia uma ânsia de querer ver mais coisas grotescas. E isso influenciou ele a fazer coisas grotescas. E a gente vai passar o envelhecimento dele, os primeiros contatos, os primeiros trabalhos que ele vai fazendo, inclusive convites que ele acaba recebendo, para fazer histórias, para desenhar uma história de um autor consagrado no Japão, e que ele se inspirou, que é justamente o Mestre Umês. É interessante, é muito legal. E o tipo de conto que ele propõe nessa história, nesse enxerto, ele vai remeter também e vai ser quase romper barreiras, romper fronteiras. O Junji Ito, quando ele era criança, ele vivia numa cidade pequena, nos anos 70, e essa cidade pequena, ela não vinha a todos os mangás. Como cidades pequenas, quando existiam as bancas, agora nem em banca existe mais, mas quando existiam as bancas, em cidades que não eram grandes centros, não necessariamente você comprava todas as edições, porque elas não chegavam. Porque, de repente, você deixou de comprar aquela edição específica do Super Aventuras Marvel, e só você comprava naquela banca, no mês seguinte não é mais enviada Super Aventuras Marvel. E aí você faz o quê? Você tem que ir para uma cidade maior, próxima onde você mora, ou tentar se virar de alguma forma para conseguir aquela revista. Junji Ito passa por isso. Outra coisa que ele passa, como ele está fora de um grande centro, e a gente está num momento onde não tem Netflix, Amazon Prime, essas coisas, que a gente pode ver qualquer desenho a qualquer momento, ele está restrito à programação local. E a programação local, ela escolhe o que vai ser lançado, ela compra pacotes de desenhos animados, que é justamente o que Junji Ito queria ver durante a infância. E aí a série que ele mais queria ver e sabia que estava passando em Tóquio, não foi comprada pelo canal que ele acompanhava, pelo canal, o único canal que passava na cidadezinha dele. Então essas relações de cidade pequena, que talvez não sejam tão nostálgico para pessoas com seus 20 anos, que já tenham mais contato, já estão vivendo dentro desse cenário onde a gente compra com muito mais facilidade, onde a gente acessa com muito mais facilidade, seja do modo usual, comprando o produto, assinando, ou mesmo pirateando, que é diferente de quem viveu a infância nos anos 90. É uma nostalgia, não porque aquele tempo era melhor, mas era uma forma diferente de você acompanhar as coisas. Eu lembro que quando eu assistia Arquivo X, meu pai e minha mãe nunca gostaram de terror, então eu assistia a série do Arquivo X, que passava na TV Record, numa televisãozinha em branco e preto. E é horrível assistir a televisãozinha, era desse tamanho, sem brincadeira. Isso aqui tem quantos polegadas? Devia ter 6 polegadas, 5 polegadas, em branco e preto. Mas se eu não assistisse isso, tentando sintonizar com uma antena que eu ficava mexendo, eu não tinha como eu assistir. Atualmente a gente tem milhões de possibilidades, então é um cenário diferente. Na banca de jornal que eu comprava, na cidade onde eu morava, não chegavam todas as revistas. E aí eu colecionava aquelas revistas que eu tinha possibilidade. Eu lembro que durante a infância eu sempre quis ter cards. cartões que vinham uma figura na frente e alguma coisa escrita atrás, que faz sucesso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, vez ou outra, chegou a vir nos anos 90, teve uma certa febre, mas nunca chegou na cidade onde eu morava, que era Montemor. Então, existe essa relação de cidade pequena, cidade grande, o que chega num lugar, o que não chega no outro. E essa historinha que está nessa encadernada Vênus, ela pega isso, traz isso. Então, bem, ela me pegou de uma outra forma que eu achei bem interessante. Enfim, depois desse conto, a gente continua com os contos de horror do Zumaque, com histórias de amor, amor não correspondido, que agora talvez a bizarrice desse conto, desse conto de romance bizarro que chama Uma Paixão Que Não É Deste Mundo, ela não impacta tanto, porque existem pessoas, mais pessoas que se apaixonam da mesma forma que esse carinha nessa história. Outra, a gente passa para a história seguinte, que é do Como o Amor Veio, do Professor Querida, a obra baseada em How Love Came to Professor Gidea, do Robert Hickens. Também é uma história bem bacana. E a última história, também é uma história que trabalha um pouco sobre romance, sobre o amor chegando ou não, e acho que a última grande história que a gente tem é o Mistério da Falha Mígara, que depois de um terremoto aparece uma pedra com silhuetas de pessoas, buracos, na verdade. E aí várias pessoas vão ver o que é isso e algumas pessoas começam a entrar por esses buracos. Insano, bizarro, as consequências lá para as últimas páginas. E aí começa a ficar colorido e tem três, acho que três pequenas historinhas, a trágica história do Pilar Principal, do pai de família que fica preso no Pilar, não me pergunte como ele foi para aqui, o filho póstumo, sobre um garoto que morre de uma mulher morta, insano, bizarro, também deixo para vocês lerem e se aterrorizarem com cada um desses contos. Enfim, esse foi o primeiro vídeo que eu fiz com esse material da Devir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei se vocês leram Junji Ito, leram esse Vênus Invisível, que achei interessante até as histórias. Gostei mais de umas do que de outras. As que mais me chamaram a atenção, no fim, a que mais me chamou foi aquela da biografia do Junji Ito. E para quem curte o autor, acho que talvez por essa história especificamente, ela vale a revista. Gostei das outras também, mas essa é a que se destaca. Comentem. Quero saber de vocês, se vocês leram, gostam ou não gostam. E se... Bem, enfim. O que vocês estão achando da onda Junji Ito que vem tomando nesses últimos anos. A gente se vê no próximo episódio. Curtam o vídeo, assistem no canal. Me sigam no arroba Presto o Garro onde eu falo sobre filmes e séries. Tem também o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon. Vocês ajudam muito o canal. Vênus Invisível, tem na Amazon. E tem o Fortaleza Quântica, o podcast, onde, amigos meus, a gente gosta sobre filmes, séries, quadrinhos, faz várias entrevistas. Tem episódios com... Todos os episódios são atemporais porque eles têm muitas recomendações. Então procure o Spotify, o Coreit ou qualquer outro agregador de áudio. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos. e bons quadrinhos.